Oi, seguijúris. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do que está acontecendo na cidade de Porto Alegre e algumas escolas, dentre elas o Colégio Farroupilha Israelita, que é uma manifestação racista, preconceituosa, criminosa, contra alguns alunos e pais de alunos que votaram no Lula para presidente do Brasil. São grupos de filhos de bolsonaristas e bolsonaristas que humilham, ameaçam, discriminam, agridem outros jovens, colegas de sala porque eles votaram no Lula. Isso não é democracia, isso é crime. E eu acho que não é só a direção da escola que tem competência para avaliar isso e tomar atitudes. A polícia...